Há 22 anos, quase por acaso, começava no tradicional bairro carioca de Ipanema um movimento espontâneo que tentava levar de volta às praças o carnaval de rua. E neste momento, estava criada a Banda de Ipanema, um movimento vitorioso que não só levou o carnaval às ruas, mas também conseguiu uma integração da comunidade. O Friend é um fundador da Banda do Leme, uma das bandas mais tradicionais, com a segunda banda a ser fundada no Rio de Janeiro. Ele vai nos contar as origens da Banda, porque a Banda não é carioca, a origem dela é mineira. Né, Fred? É. De Minas. De Minas? E o bar? Como é que é essa história? Por volta de 1969, 70, nós vamos ao bar, eu, Albino Piero, Verdi Carneiro, vamos lá para um sítio chamado Sítio Divino, não é? O Divino era um... não era bem um sítio, era mais uma fazenda. Depois de um bar, você caminhava mais de carro, assim, uns 5 quilômetros, estava em um bar. Um negócio maravilhoso. E quando o ônibus parou em um bar, nós sentamos num bar, e daí... Vimos pela... Com isso aqui, ó. Com isso aqui, né? Com isso aqui, com a cachaça, a cachaça de um bar. Aqui é o Steinheger, né? Aqui é o Steinheger, né? Aqui é o Steinheger. Criar a banda de Ipanema com o Ferdi Carneiro. E havia um movimento muito grande. E para isso, para que a banda de Ipanema tivesse uma repercussão maior, era necessário criar também uma outra banda lá no Leme, para haver uma polêmica. Tanto é que nós criamos lá no Leme, e convidamos a banda de Ipanema para ser a madrinha da banda do Leme. E depois dessas duas bandas, começaram a surgir muitas outras. Uma banda da Saferreira, da Prado Júnior, e mais recentemente, o bloco Simpatia Quase Amor. Então, nesse momento, quer dizer, eu acho que é fundamental e importante que coisas como o Simpatia Quase Amor eu estou fazendo. E eles fazem um apoio incrível, né? De uma massa que nunca participou de carnaval. Quer dizer, a classe média tinha um pouco de medo de rua, ainda tem, né? E o charme do Simpatia Quase Amor é esse, quer dizer, ele traz todo mundo para a rua. Eu senti que a banda de Ipanema, esse ano, por exemplo, estava muito assim, com turistas vendo um pequeno grupo. Aquele grupo tradicional, de intelectuais, tudo isso, que fundaram a banda. E os músicos, sabe, a garotada do morro brincando, mas é uma coisa muito distanciada do bairro Ipanema. Não está acontecendo isso? Não, eu concordo em parte com você. Na verdade, você não pode pretender, quer dizer, que 15 mil, 20 mil pessoas, não sei quantas pessoas tinham. Eram vários quarteiróis. Quer dizer, a banda de Ipanema era um fenômeno que ultrapassou o limite do bairro. Nesse sentido, eu concordo com o que você falou. É que tinha muito turista, porque você via de Paulista, pessoal de Flores... Não, não era só Paulista e turista, quer dizer, era gente que não é do bairro de Ipanema, que se incorporou. Porque quando ela virou, em termos de carnaval, ela virou uma forma de comportamento carnavalista. Isso ultrapassa o fato de ser barrista, o fato de você ser de Ipanema, ser daquilo lá de Copacabana, ser do Leblon. Quer dizer, a banda de Ipanema ultrapassou o limite teográfico do bairro de Ipanema já há muitos anos. Quantos anos a banda está Berreira? 14 anos. Aniversário hoje? Aniversário hoje. Quem são esses passistas? São da banda? Os passistas são da tradição. Quero prestar homenagem aqui à banda. Como tem também aí do Império, né? Os passistas do Império, que vêm depois pela Managem. Vamos fazer o nosso desfile agora. São da Sapa Ferreira, Copacabana, entrando a Javera Silveira e voltando pela Atlético, para centralizar aqui novamente. Quantas pessoas estão participando da banda desses últimos carnavales? Mais ou menos 5 mil pessoas. Impressionante, cada vez cresce mais a banda. Tem uma banda familiar, você vê, as crianças, as senhoras, não tem problema aqui. Vem a vovó, vem a mamãe, vem a netinha, né? Tem uma banda familiar. Familiar mesmo. O que que fantasia é essa? É o bombom Sonho de Barthes. Uma delícia, feito de chocolate de touro, entendeu? Recurre a Câmara. Recurre a Câmara. Recurre a Câmara. Eu sou candidato a vereador. Do inicial movimento espontâneo da comunidade do bairro, a banda de Ipanema passou a ser uma tradição turística da cidade. E hoje, só não vai tocar em outros estados, como também atrai pessoas de até países distantes, num toque tão mágico que soma simpatia, alegria, samba e muito bom humor. O bloco é a continuação da banda de Ipanema? Não, não tem nada a ver, quer dizer, o bloco é o bloco de simpatia com as amores. A gente não tem nada a ver com a banda e tal, mas fomos criados agora, mas a banda continua e a gente espera que tenhamos uma vida longa. Quantos anos existe, Bairro? Esse é o segundo ano que existe. Segundo ano que existe? E como é que vocês organizam? Como é que foi a organização toda a banda de Ipanema? Não tem muita organização não, a gente reúne os amigos, segura a camiseta e pega a rua. Mas ele é bem mais estruturado que a banda de Ipanema, não é? Não, é diferente, a banda é uma música, os pões saem, a gente tem o camiseta e tal, só é uma coisa diferente. O Bairro é nosso mestre, padrinho eterno de simpatia. Mas como é que é? Chá de simpatia que você estava falando? Não, é brincadeira, porque... Carnaval sem brincadeira não é carnaval, mas ele é sério ao mesmo tempo que ele é brincadeira. O Bairro é nosso mestre. Essa é a nova geração do Carnaval da Nova? É a grande geração. Essa é a grande geração. Vai superar a tua? Pelo caminho vai. Mesmo? Pelo caminho vai. Quer dizer, vamos ter carnaval de rua no Rio de Janeiro por algum tempo, então? Não é carnaval de rua, porque carnaval é música popular. Se você for fazendo música popular o dia inteiro, essa que é a chamada do carnaval. Carnaval é o grande prato de resistência cultural dessa cidade. Então hoje você precisa, impossível você fazer essa festa de hoje, tocando rock. Você podia fazer rock agora? Não podia. Então a partir dessa idade é que você começa a fazer toda uma visão ampla da cidade e das coisas da cidade. Rock no carnaval morre, então. Mas apesar de tantas bandas, tantos blocos, a zona sul do Rio se empolga mesmo quando sai a banda de Ipanema. Este ano, ela escolheu a cantora Maria Bethânia como madrinha, mas ela não foi. Em compensação, o padrinho, o compositor João Bosto, estava lá firme e forte. Ofereçamos com maior orgulho, a farsa de padrinho, o padrinho, o padrinho, o padrinho. E o padrinho, 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 o padrinho. A polícia, o patrício, a polícia, o recosto, o milagre, o pacote, que diretamente o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor.